Olá, gente! Eu sou a professora Ângela Carvalho e a nossa aula de hoje é sobre tirinhas para o sétimo ano. Vamos lá? Para começarmos a nossa aula, eu trouxe para vocês aqui o desafio da aula passada, né? Quando eu trago uma tirinha para vocês, eu trouxe uma tirinha para vocês e pedi para que vocês me respondessem aí quais as características do gênero tirinha que estão presentes aí nesse texto. Então, vamos começar lendo esse texto. Nós temos aí a apresentação dos personagens, a Mônica e o Cebolinha, onde a Mônica diz E eu? O que tenho? Por que todo mundo sempre vai embora? Bom, eu ainda estou aqui. Promete que nunca vai embora? Agora, plometo, Mônica. Eu plometo. Logo de cara, nós percebemos que é uma narrativa curta, contada em poucos quadros. E isso já nos caracteriza como uma tirinha. Há também a presença da linguagem verbal e não verbal, que são as imagens e o texto escrito. Há também, no caso, o uso dos balões, do texto em balões. Tudo isso representa a questão das tirinhas, das características das tirinhas. Quanto à segunda pergunta, que era sobre a mensagem, nós percebemos aí uma mensagem sobre amizade, solidariedade, companheirismo entre o Cebolinha e a Mônica. Na terceira pergunta, eu pergunto a vocês qual o único quadro da tirinha que possui apenas uma linguagem não verbal. E a resposta correta é o terceiro quadrinho, em que você percebe que só há imagens. E esse terceiro quadrinho é tão importante na composição dessa tirinha, porque nós percebemos que o Cebolinha, ele precisa desse tempo, né? Pensando numa resposta que console a Mônica. Mas vamos lá, para começar de vez a nossa aula, de olho no texto. Eu trouxe para vocês aqui a tirinha do Cascão, né? Por que chove? Porque eu quero trabalhar com vocês o uso de uma figura de linguagem chamada onomatopeias. Vamos ler o texto junto comigo. Por que chove? E você tem aí a apresentação dos personagens Cascão e Cebolinha brincando de bola de gude. E nós temos um som aí, cabrum, né? O som do trovão. Como sabemos que o Cascão é um personagem que tem medo de chuva, tem medo de água, tem medo de se molhar, ele sai rapidamente dali, ele encerra a brincadeira, nem se despede. Você vê aí o som, zaz, dessa velocidade. O Cebolinha, já conhecendo essa característica do Cascão, se despede. Tchau, Cascão. Mostra já a cena em que ele entra dentro de casa, abrindo essa porta com rapidez. Vup! E a mãe do Cascão pergunta. Cascão, isso foi você? Fui, fui, fui. Bom, as onomatopeias, apesar desse nome estranho, né? Elas são muito fáceis de serem identificadas e também de serem utilizadas. Elas são as figuras de linguagem mais usadas dentro do gênero tirinha. E o que elas são? Na verdade, elas representam o som ambiente, né? É o som aí representado dentro da tirinha. Nós observamos três onomatopeias nessa tirinha que eu trouxe pra vocês. A primeira delas é o som do trovão, né? Representado aí pela palavra cabrum, né? Nós temos a segunda onomatopeia, que é o zaz. Representando aí o som de velocidade, a velocidade do Cascão fugindo dessa água, dessa água aí, dessa iminente chuva. E o vup representando o movimento da porta, que foi aberta bruscamente. É muito importante, como eu disse na aula passada, a consistência desses personagens. Porque nós sabemos que o Cascão não fugiu do barulho do trovão. Não é o medo do trovão, mas sim do que o trovão anuncia. Não é que é a chuva. Então, continuando. Outra característica muito forte dentro das tirinhas é a utilização dos balões. Mas se engana quem pensa que os balões são escolhidos aleatoriamente ou que não há nenhum tipo de classificação desses balões. Vamos observar agora a importância e a utilização prática desses balões nas tirinhas. Observem. Aqui nós temos uma única tira. A Magali agradecendo a presença de todos os seus amigos. Ô turminha, nem sei como agradecer. Aqui nós temos um balão de fala comum. Esse balão de fala comum é reconhecido porque ele tem linhas contínuas e eles geralmente são arredondados ou retangulares. Eles demonstram e expressam que o diálogo que está sendo falado pelo personagem é um diálogo tranquilo. É um tom tranquilo de uma conversa natural. O próximo tipo de balão que eu trouxe para vocês é o balão de pensamento ou sonho. Ele é representado, nós percebemos aí que ele parece muito com uma nuvem e ele tem essas bolinhas que são indicadas para o personagem que está pensando ou sonhando. Então vocês têm aí uma tirinha da Mônica andando tranquilamente e o Cebolinha já pensando. Lá vem aquela bobona. Que bom que ele está pensando que se ele estivesse falando ele iria apanhar. Com certeza. O terceiro exemplo que eu trago para vocês é o balão de sussurro. Aquele balão em que o personagem está falando baixinho porque ele não quer que todos que estão ali naquela cena escutem o que ele está dizendo. Esses balões eles são representados através de tracejos, tracejados. Eles são balões tracejados. Observem aqui a Tina falando aí, pipa. Agora convida a gente para ir para a sua casa. Anda, ela está falando baixinho. Ela não está falando alto. Ela não quer que o rapaz ali escute. Por isso que esse balão aí ele está tracejado. O próximo balão que eu trago para vocês é o balão de emoção. Ele é todo ondulado aí, transmitindo a emoção. Pode ser emoção raiva, pode ser alegria. Ele geralmente está associado a gritos também. O que nós temos aí nessa tirinha é a Magali cantando. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. E aí nesse balão de emoção também está inserido notas musicais. Para que a gente perceba que é uma música. Nós temos aí uma linguagem não verbal. O cascão aí meio incomodado com o som da Magali. Talvez ela não esteja cantando muito bem. E aí a Mônica sussurrando para o cascão. Veja aí o balão tracejado de sussurro, de cochicho. Aí dá bem que ela só tem três. Três o quê? Três amigos. Senão ela cantaria ainda mais forte. Bom, é importante também falar para vocês sobre o uso das cores e das formas dentro da tirinha. Isso mesmo. As cores utilizadas na tirinha e as formas das imagens, elas também não são colocadas de maneira aleatória. Existe toda uma escolha que é feita para que se... voltada para o público-alvo. Observe essa tirinha aí, esses personagens da Turma da Mônica. As cores verde, vermelho, azul, amarelo, que aparecem muito e são muito evidenciadas nas tirinhas da Turma da Mônica, elas indicam alegria e diversão. Isso porque elas são voltadas para o público infantil. E também os desenhos, eles são completamente arredondados. Observem todos os riscos desse desenho, como eles são arredondados. Essas imagens arredondadas, elas são geralmente, elas geralmente transmitem uma ideia mais infantil à imagem, ao desenho. E para finalizarmos a nossa aula, eu trouxe mais um desafio para vocês. Eu trouxe uma tirinha aí da Mônica e eu quero que vocês identifiquem nessa tirinha aí as onomatopeias que existem aí nessa tirinha. Eu quero também que vocês digam para mim quais são os quatro tipos de balões aí diferentes que estão contidos nessa tirinha, o que cada um deles também expressa. É isso aí, gente. Nós estamos finalizando a aula de hoje e eu espero que vocês tenham aprendido muito. Até a próxima aula. Tchau!